Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos Pronto, pode meter branco aí Olha, ele está no roçado, trabalha na agricultura Esperando mais uma vez a chuva chegar, né? Esperando a chuva, né? Está bem preparando o tempo, né? Olha o milho todo bonecado aí, né? Está nas mãos de Deus, como se diz o popular, né? Deus que cuide de tudo, né? Nem só desse milho, como de tudo, né? Essa é a nossa agricultura, que lutou desde o passado Tem feijão pra debulhar, tem mil pra comer assado Quem quer ver coisa bonita, fique no meio do roçado O poço leva um bocado da planta que já está feita Mas isso é a natureza, por isso é que a gente aceita O outro que fica verde, vem a chuva indireta O camponês se aproveita depois que o inverno vem Pra fazer a plantação de uma forma que convém E o passo não planta nada, mas vem pra colher também No cinto tudo se tem, o que você procurar Tem o galo de campina, o cancão a sabiar E ainda sobe um pouquinho pro armoço do penhar No roçado onde se tem e tudo quanto se procura Girimum que vinga cedo e a melancia madura Que é o único lugar que se acha com fatura Tem água boa da pura que a nuvem derramou Pede um buçafrejando, tudo foi Deus que mandou Porque tudo isso depende do nosso pai criador Fim de semana, fim de semana tem show Quando alguém nos procurar Tem cantiga de repente, canções pra se escutar E assim que o dia amanhece tem mato pra se limpar Unido vamos lutar e não pode ser diferente E eu vou fazer um convite em São Vicente Que vai lá escutar a gente Esse é o verdadeiro repente feito na hora Por isso que a gente chama de repentista Porque as músicas são escritas, né? E são avaliadas pra depois ser gravadas, né? E o repente, se a gente tiver de errar É feito de repente É por isso que é feito de repente Eu tenho muito medo quando eu vejo as pessoas dizer Na linguagem popular que a pessoa diz Fulano morreu de que? Morreu de repente Aí eu penso parar de cantar Mas eu sei que é um ditado popular que eles usam Porque morreu sem esperar, né? Morreu de momento, né? É que nem a música, faz sem esperar, né? Na linguagem popular ele morreu de repente Aí se o cara for nervoso, deixa de cantar Mas de repente, porque De repente improvisado na hora Esse é o nosso trabalho Sabe que nenhum cara disse aí Você nunca diga que vai correr atrás e trabalhar, né? É trabalhar A gente não diz assim, vamos correr atrás, né? É, tem de... Mas o cara diz que não é assim não que se diz não Vamos correr na frente O certo é batalhar e ir pra frente Porque se o cara correr atrás ele tá voltando pra trás, né? Então se correr atrás ele vai ter em segundo lugar Em segundo lugar, você vai chegar em segundo, né? Tem que correr na frente, né? A gente tem de vencer, né? Como o amigo meu falou Eu esqueci o nome dele Igual o cara... As histórias populares tem muitas histórias boas Dizem que o cara chegou numa cidade Foi visitar um velório, né? Aí... Todo mundo que chegava e dizia Morreu de quê? Ele disse Não, estava bonzinho Morreu que nem um passarinho Que nem um passarinho aí Chegou um cara meio cheio de cachaça Aí tava na porta Aí a mulher chegou e disse E ele morreu de quê? Aí disse Pô, sabe que foi de uma balada de balinheira Que todo mundo tá dizendo que foi que nem um passarinho Mas era porque ele tinha morrido de momento Só as histórias populares, né? Cachaça leva pra trás, né? Cachaça Aí veio tomar uma branquinha Mas não dava muito certo, não E quer ver e não dá certo É com o volante Aí é que não dá certo É verdade O conselho é não beber, né? É, o conselho é não beber E se beber, não beber todos Deixa um pouco, né? Pra o carro que gosta Tem gente que quer beber todos Aí não dá certo Pois é, esse é o nosso trabalho E agradeço a você pela sua visita E tá mostrando a nossa cultura E chão e convidar o pessoal pra assistir esse canal Que é muito louvável Muito importante pra nossa cultura É isso aí Tá certo Você sinta-se convidado Agradeço de manhã A hora que você quiser vir É só Vim final de semana Na parte da manhã Que é ali que você me encontra mais em casa Sempre na parte da tarde A gente viaja, né? É É mais, hein? É um profissional Boqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Que aí mais eu vamos Que aí mais eu mora Que aí mais eu vamos Que aí mais eu mora Eu agradeço demais a sua visita Eu agradeço demais a sua visita Que essa cultura bonita O povo não ignora Era na hora Isso que eu mais pretendia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Que aí mais eu vamos Que aí mais eu mora Que aí mais eu vamos Que aí mais eu mora O carinho agora está desse jeito Digo com todo respeito Do jeito que a gente adora Que foi embora Seca com covardinha Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Que aí mais eu vamos Que aí mais eu mora Que aí mais eu vamos Que aí mais eu mora Nosso trabalho no roçado É tão comum Que da milha e gira em mundo Do jeito que a gente adora E toda hora tem peca de melancia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Que aí mais eu vamos Que aí mais eu mora Que aí mais eu vamos Que aí mais eu mora Ah, pois sou eu O poeta ou não frito mais Que aí mais eu mora 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 Oi meu amigo Se você quiser voltar Qualquer dia Vim filmar Pode chegar Qualquer hora Que a gente mora Que aí mais eu mora Que aí mais eu mora Se concretizar esse louco Que isso vai acontecer Porque Deus é bom É isso aí O meu companheiro poeta Antônio Alberto A partir das sete horas da noite Fazendo uma cantoria ao vivo No bar Para nossos amigos lá Com muito repente Muitas canções E a interatividade do povo Fazendo pedido para a gente Pedido de canções E aí pessoas até também Filmando Quando eu faço cantoria Com o Antônio Alberto Aí por meia hora Já está todo mundo Sabendo no Recife No Rio de Janeiro Porque ele é muito ligado Com isso Para sempre postar as coisas Tanto ele como é A esposa dele Que é uma grande poetisa De alma cheia A esposa do poeta Antônio Alberto Uma poetisa De alma cheia Muito inteligente Nem todos os cantadores É capaz de criar os motos Que ela cria É muito inteligente Aí ela Ele Juntamente com a esposa Ele se preocupa muito De postar os trabalhos Da gente aí Aí você aproveita E dá uma carona minha Você diga aí Para o pessoal se inscrever Nesse canal Dinho Universo Com certeza Para ver você cantando Com certeza E mandar um abraço Através desse canal Os nossos amigos Que sempre estão Nas nossas cantorias Nos prestigiando Né Nosso amigo Marzia Marisete Ram Barros Que é uma figura importante Dona Luzia Rezadeira Marcuno Josué Esse pessoal aí Que em São Vicente A gente tem uma aceitação Muito grande Graças a Deus Como também em Cubatim Que também Enganja Enganja também Na nossa cultura Inclusive O poeta Mito Galdino Também é radialista Na cidade de Pela Vrada Na rádio Boa Esperança De segunda A sexta Mostrando também A nossa cultura Para que Jamais Venha morrer Esse trabalho cultural Da gente E é isso aí Começou A gente começa Pela manhã Estou no roçado Cuidando no roçado E a parte da tarde Eu estou aí Para fazer viagem Final de semana Principalmente Com qualquer um dos companheiros Para qualquer lugar Cantar aí Para o povo Nós temos Os cantadores Renomados Os cantadores Que vivem aí Nos festivais E eles cantam E nós também cantam E o sol nasce Brilha para todos E assim nós vamos Continuando Com a nossa cultura Se Deus quiser E o meu telefone Para contato Meu mais novo Telefone para contato É muito fácil Você buscar 986 70 71 43 É só você ligar Você pode ligar também O telefone 8652 0403 Que é o telefone Da minha esposa também Qualquer um nome desse Você pode ligar E a gente entra em contato Com certeza Vai a dupla Você aí Vai eu e o Antônio Alberto Aqui de São Vicente E se o pessoal Exigir outro cantador A gente também Traz outros cantadores De qualquer região Nós temos colega Em toda a cidade Graças a Deus Aqui até Taperuá Péreo Lavrada Nós temos companheiro aí Graças a Deus Para ver esse vídeo Se inscreve no canal Dinho Universo É para ver Esse vídeo aí É só você se inscrever No canal Dinho Universo Dinho Universo Dinho Universo Dinho Universo Você se inscreve aí E vai passando para os outros Exatamente E vai passando para os outros Vai espalhando aí Para saber Que a nossa cultura Jamais vai morrer E através dessas pessoas Desde já Agradeço a você aí Que também já está Fazendo parte da nossa cultura Divulgando também É um trabalho É um trabalho essencial Esse trabalho Que a nossa cultura Jamais pode se acabar Para algumas pessoas A gente respeita Tem as pessoas Que não gostam Nem porque não conhecem Não gostam Da cantoria Os esportes São outros esportes E a gente tem como direito De respeitar a opinião Dessas pessoas Mas temos as pessoas Que valorizam A nossa cantoria E outras culturas Gostam do repente Da canção E a gente Agradece demais Essas pessoas E a quem divulga também Que chama no verso É Nossa cultura É para ser divulgada E Num lugar Que nem esse aqui É A gente Nesse tempo aqui A gente tem de agradecer Um milhão de vezes A Deus Por estar mandando Essa chuva Milagrosa aí Que esse milho Estava sofrido Até umas duas semanas atrás Estava muito sofrido E hoje está verdinho aí É O milagre Que Cristo derramou Em cima dessa planta E vai Também com certeza A gente vai mandar mais Porque nós somos São os pecadores Mas com certeza Nós somos merecedores também É verdade É Muito obrigado Valeu Até o próximo dia Deus quiser Foi um prazer mesmo Viu Anó Foi um prazer Prazer todo meu Receber você aqui Sinta-se à vontade No final de semana Que quiser Fazer qualquer filmagem De outras canções Que a gente possa Apresentar Estamos aí Estamos juntos Pisturados Amém Se inscreva no canal Guinho Universo Deixe o like E compartilhe os vídeos E aí E aí E aí E aí E aí E aí